Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a TVNBR. Falamos aqui do Palácio do Planalto e vamos atualizar as atividades do governo federal. E eu começo falando sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Logo mais às quatro da tarde, o presidente recebe aqui no Palácio do Planalto a deputada federal Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo. E logo depois, às quatro e meia, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Hoje foi dia também de visita oficial. O presidente do Paraguai, Mário Abdo, ele veio, está em Brasília e foi recebido como chefe de Estado aqui no Palácio do Planalto. Ele passou em revista as tropas da Guarda Presidencial. O presidente paraguaio subiu a rampa e foi recepcionado pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Os dois presidentes se reuniram e trataram de assuntos comuns entre os dois países. Depois desse encontro privado, os dois concederam uma declaração à imprensa. O presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou que Brasil e Paraguai têm muitas coisas em comum, especialmente nos valores familiares, na política e também em querer progredir juntos. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, ele espera uma América do Sul mais próspera. Vamos ouvir um trechinho da declaração dele. Tratamos de muitos assuntos, entre eles a questão de Itaipu, binacional, a questão do combate ao crime organizado, a questão de exilados. O Brasil e nosso governo não dará asilo para terroristas ou qualquer outro bandido escondido aqui no manto de preso ou refugiado político. Tratamos da questão automotiva também. Uma novidade extra-pauta com o nosso secretário da Pesca, Jorge Seif, da possibilidade de também aproveitarmos esse mar de água doce lá da usina Itaipu para produzirmos até 400 mil toneladas de peixe por ano, o que praticamente dobraria o que nós hoje temos na nossa aquicultura ou na nossa piscicultura. Então, as questões as mais variadas possíveis trouxemos a bom termo e estamos perfeitamente emanados e podemos fazer o melhor para o Brasil e o Paraguai. Após essa declaração à imprensa, os dois presidentes seguiram para o Palácio do Itamaraty, onde o governo brasileiro oferece um almoço ao presidente paraguaio e sua decisão. Delegação, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro ainda está lá no Itamaraty. Bom, o Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Em 2018, o intercâmbio comercial entre os dois países foi de mais de 4 bilhões de dólares. E nós podemos voltar a qualquer momento atualizando a agenda do presidente e também as informações do governo federal. Você continua com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Obrigado. 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 Obrigado.